Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera E no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos as primeiras novidades oficiais quanto a DLC 2.0 do PS 2020 Sim galera, já temos data para essa DLC ser liberada e as primeiras coisas que serão corrigidas junto a ela Então já deixa o seu like e se inscreve no canal aqui para não perder mais nada de Pro Evolution Soccer E bora lá sem perder tempo Eu já quero me desculpar pela frequência que os vídeos estão saindo né Até mês passado eu consegui manter uma média de postar vídeos diários Porém ultimamente pessoal só estou conseguindo postar dia sim dia não Uma coisa é pela falta de tempo e outra coisa também é pela falta de conteúdo Eu não estou muito interessado em trazer muitas gameplays do jogo Porque eu não tenho muito tempo para editar, não tenho muito tempo para gravar E manter uma série diária Então eu gosto de fazer vídeos discutindo o jogo Porém eu não ando tendo muito tempo ultimamente Mas eu prometo para vocês que a partir da semana que vem tudo se normaliza Eu quero que vocês também deixem aqui nos comentários assuntos que vocês querem que eu fale sobre o game O que eu fale sobre a gameplay, o que eu fale sobre sei lá o que, sobre possíveis novidades Deixe aqui nos comentários que eu vou estar lendo também Beleza? Então vamos lá galera, vamos falar sobre a DLC 2.0 Como assim 2.0 mano? O jogo saiu dia 10 agora Sim galera, quem não sabe Normalmente todo o ano é assim No próprio dia 10 de setembro que é no dia do lançamento Eles lançam o Day 1 que já é assim O pacote de dados 1.0 Eu trouxe para vocês as informações O que que corrigiu essa DLC Se você não viu, dá uma olhada no card aí acima Que está bem da hora E eu trouxe lá para vocês pessoal Todas as novidades que foram incluídas no Day 1 Que é sim, no dia 10 de setembro E sim, já temos as primeiras coisas Que a Konami já soltou em sua nota oficial Em relação a 2.0 Lembrando que nesse pé 2020 Podemos esperar cerca de 6 DLCs Como foi semelhante no ano passado Então vamos começar a falar sobre ela pessoal Porque temos as novidades da DLC Mais o patch corretivo Já tem data E quando que ela deve estar chegando? Bom, estamos dia 18 de setembro Ela sim deve estar chegando no final de outubro Então temos cerca de um mês Para a DLC 2.0 já ser liberada A Konami já apontou duas coisas Que serão corrigidas em quesito gameplay E isso é oficial A primeira pessoal que a bola ficará mais solta Para sim dribles e dispostas Serem feitos de forma mais realista O pé 2020 atualmente Ele se encontra meio Eu acho que ele está meio lento em comandos Em execução de comandos Eu ainda acho que vocês ainda fazem o passe O jogador demora muito para fazer o passe Isso é um ponto que merece ser corrigido Porém eles falaram que vai ser para dribles Para dribles serem feitos com mais facilidade E com mais eficácia Não em questão de outros movimentos Mas sim em relação a dribles Pelo que parece a bola vai ficar mais solta No pé dos jogadores Não vai parecer uma cola Eu não acho que esteja assim no pé 2020 Estava assim no pé 2019 Porém o pé 2020 não está assim Mas pelo que parece Eles falaram que a bola vai ter uma vida Não vai estar à mercê do jogador Então vamos ver como é que isso irá funcionar E a segunda e última delas Que sabemos que terá pessoal Que é manter o passe E o toque de bola Mais cadenciado em relação A linha de marcação Bom O pé 2020 né pessoal Não sei se é por causa da nova câmera Que está dando essa impressão Ou se realmente o campo está maior Porque vocês percebem Muitos espaços vazios né velho A defesa também não tem muita inteligência artificial Eu procuro não criticar muito o jogo Porque eu sei que todo ano é assim O jogo lança cheio de defeitos Porém a cada atualização Eles vão corrigir nesses problemas Fato é que o pé 2020 é um jogo sensacional Na minha opinião É um jogo fenomenal Porém que ainda tem muitos problemas né cara Que eu não reclamo muito Porque eu sei que a economia Dará uma atenção Para corrigir nas próximas atualizações Mas uma coisa que me deixou bem decepcionado Foi porque alguns problemas Que estavam na demo Que eles disseram que corrigiriam Para a versão final Ainda estão presentes Sim galera E um deles principalmente É o erro de arbitragem O erro de arbitragem ainda está muito tosco Talvez tenha melhorado um pouco Sim talvez tenha Mas ainda tem muitas faltas bobas Eu pretendo sim trazer um vídeo Essa semana falando Os principais problemas do jogo Sim galera O que mais precisa ser alterado Eu quero saber se vocês querem que eu traga Não vai ser um vídeo crítico ok Vai ser um vídeo feedback Para a Konami saber o que precisa mudar Para as próximas atualizações Eu pretendo sim trazer um vídeo Que mais me incomodou O que eu acho que São os pontos negativos do jogo também Beleza Então não fiquem bravos Não é uma crítica E sim um feedback Mas beleza Isso que diz a nota oficial da Konami Que vocês estão vendo aí na tela né pessoal Que eles dizem isso basicamente Eu vou ler aqui com vocês né pessoal Para facilitar o entendimento 1 Melhor reação do jogador As bolas soltas Como eu falei para vocês É em questão do drible né pessoal Vamos estar melhorando a forma Como os jogadores reagem A bolas soltas Garantindo que farão O seu melhor Para tentar E ganhar a posse Isso vai garantir Uma jogabilidade emocionante Para um contra um Duelo a margem Ou a batalha Pela bola na caixa de pênaltis Então pelo que parece Todas as divididas As disputas pela bola Chegarão com mais intensidade O 2 É melhor posicionamento Da linha de defesa E linha de meio campo Algumas pessoas Apontaram Que havia sim Uma diferença Entre a linha de defesa E a linha do meio de campo Que permitiu Que os passes De assassino Cheguem Aos atacantes Com facilidade Os atacantes de pivô né pessoal Não é que isso Resultou Em um jogo De ritmo rápido Uma vez que era possível A bola Chegar as linhas de frente Com apenas alguns passes Com a correção Vai se tornar mais difícil Para a bola Chegar aos atacantes Por isso Construir a jogada Será mais importante Durante as partidas Como resultado Ritmo Beleza Pelo que parece né pessoal É o que eu falei pra vocês Exatamente o que eu falei pra vocês né cara Que sim Pelo campo parece estar maior Pela câmera estar mais Ampliada né pessoal Parece sim Que tem mais espaços vazios E a defesa Não dá conta De corrigir esses espaços E com alguns passes Tipo Tem um jogador lá no meio livre Você dá defesa Já faz um passe lá pro cara do meio E com um passe Você já joga a bola Bora lá pro ataque Lá pro infusão Pro centro avante E ele consegue se ganhar E fazer o gol Então isso é uma coisa Que está acontecendo muito No PES 2020 Porque está tendo uma facilidade Para executar as jogadas né pessoal Embora Aconteça o que eu falei pra vocês Um pequeno atraso de comando Que ainda tem Mesmo os modos offlines Né pessoal Mesmo assim Está com muita facilidade De achar espaços vazios né pessoal Principalmente no modo online A defesa não é muito Muito inteligente Assim Eu acredito que é um ponto Que será corrigido Nessa DLC 2.0 No ano passado Eles deram muita atenção Na DLC 2.0 Em relação à inteligência artificial Então pelo que parece Esse ano Isso também acontecerá E agora o jogo Irá ficar mais cadenciado Nesse sentido Quando eu falei Que o jogo Irá ficar mais cadenciado Galera Vixe Lascou O jogo Vai ficar mais lento Não galera Nem sempre Cadenciado Um jogo cadenciado É sinônimo De um jogo ser lento Ok Calma O jogo vai ficar mais cadenciado No sentido de Que a defesa Vai ficar mais esperta Vai ficar mais esperta Para marcar E não O jogo irá ficar mais lento Ok Porque o jogo Ficar mais cadenciado Não quer dizer Que ele vai ficar mais lento E sim pessoal Que ele irá ficar Um pouco mais esperto Vamos dizer assim Que a defesa Irá ficar um pouco mais esperta Então fiquem tranquilos Que a velocidade do jogo Não ocorrerá alteração Principalmente Para você que gostou Para quem não gostou Porque eu sei que tem gente Que achou o jogo muito lento Sinto muito E o jogo irá continuar Da mesma forma Porque o Adam Bat Confirmou mesmo Que a galera curtiu Para caramba A velocidade do jogo E isso não haverá alteração Então para quem gosta De jogar na correria Isso infelizmente Não irá acontecer No PES 2020 Eu acho que o que é Até a última DLC Eles não alterarão Nada em questão Velocidade Em quesito Velocidade dos jogadores Bom O que você achou Essas são as novidades Que temos até o momento Em quesito da DLC 2.0 Isso é oficial Ok pessoal Tudo isso acontecerá Então eu pretendo Trazer para vocês Outras coisas Que devem chegar Nessa atualização Ainda nas próximas semanas Iremos falar muito Sobre as atualizações Do game né pessoal Agora que o jogo saiu A galera já está Com o jogo em mãos Então iremos falar Sobre as atualizações Sobre as melhorias Que ocorrerão Nessa vida né pessoal Do PES 2020 Até chegar o ano que vem Até se aproximar Do PES 2021 E nós começarmos a falar Sobre o novo game Que deve sair Mas calma que ainda está cedo Né galera Vamos dar uma grande atenção Atualmente para o PES 2020 Que é o jogo que está chegando Está abalando Algo que eu quero destacar Para vocês pessoal Que não é em relação A jogabilidade ok Mas eu quero destacar Para vocês Que eu vi no Twitter Do Renan Galvani Que eu achei bem legal né cara Que eu não tinha visto Ateriormente Porque eu não tenho muito Eu sinceramente Eu não tive muito tempo Assim para jogar Eu aproveitei muito Para jogar no último final de semana Mas em dia de semana Eu não posso jogar muito Mas ele destacou lá No Twitter dele Que o PES 2020 Pessoal Está entre os jogos Mais vendidos Da PSN Brasil Olha essa imagem pessoal Isso é bem legal mano Bem da hora Como você pode perceber ali ó Ao lado do Call of Duty Modern Warfare Que está aquele rosinha Ele parece que é o FIFA né galera Que está em quinto Tudo bem que o jogo Não lançou ainda Eu entendo né pessoal Não tem muita gente Que gosta de comprar Na pré-venda Mas pelo que parece O PES está sim Em primeiro Entre aspas né Entre o jogo Mais vendido aqui Do BR né pessoal Então isso é bem legal né mano Achei bem interessante Mostra que o jogo Teve um grande avanço Eu não falo só Em quesito PSN Mas o meu parceiro Aqui da Nova Era Games Ele falou sim Que o PES vendeu mais Que o FIFA cara Isso é muito interessante Porque eu acho Que até uns dois anos atrás Pelo que eu vi Informações Estatísticas O FIFA vendia sete E o PES vendia apenas um mano Sabe o que que é isso? Uma diferença Uma margem de sete pra um Velho É uma Mano Isso é uma coisa Que amassa velho Amassa o PES Esse ano Eu sabia que o PES Iria vir muito mudado O FIFA também O FIFA viu bacana velho Eu joguei algumas partidas Eu achei que o jogo está legal Porém Eu sabia que o FIFA iria Que o PES iria diminuir Um pouco mais Essa distância Quem sabe de três pra um Dois pra um Mas eu não imaginaria Que o PES Logo assim né pessoal Tão cedo Iria vender mais que o FIFA Então isso é bem interessante Iremos esperar As próximas Vamos esperar Tipo os próximos meses Assim que os dois jogos lançarem Uns três meses depois Vão ver qual jogo Realmente está se destacando mais Pelo que parece O PES 2020 Realmente esse ano Veio para competir forte E é esporte Que se cuide Se não quiser perder o pódium No próximo ano né velho Se não quiser perder O topo do mercado Bom pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixem o seu like Se inscreve no canal E deixem uns sugestões Aqui abaixo Para os próximos vídeos Coisas que vocês querem Que eu discuta Sobre o game né pessoal O game está aí Para todos vocês jogarem Eu pretendo sim trazer Algumas gameplays Não uma série contínua Porque eu não tenho tempo Para manter vídeos Assim contínuos Mas eu pretendo sim trazer Alguns vídeos soltos Chamar alguns convidados Para participar aqui também Então deixa aqui nos comentários O que você quer ver Bom pessoal Vou ficando por aqui Deixe o seu like Se inscreve no canal Até a próxima E eu falo 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 E eu falo